O modelo permite a retirada do ar sem o auxílio de um aspirador. Coloque dentro do trip bag sem ultrapassar a linha pontilhada. Encaixe e deslize o zíper por todo o fecho, nos dois sentidos para ficar bem fechado. Em seguida, faça um rolo com o saco juntamente com as roupas, até o final, eliminando todo o ar. Repita esse processo quantas vezes quiser. Seu trip bag já pode ser guardado duplicando o espaço de armazenamento em sua mala.